Nesta terça-feira, 20 de fevereiro, é o Dia Nacional de Combate ao Álcool e às Drogas. E o Centro de Atenção Psicossocial do Estado tem atendido mais de 500 pessoas que buscam os serviços tentando se livrar desses vícios. E eu vou conversar com o enfermeiro aqui do CAPS, o Romulo Lima, que vai falar pra gente um pouquinho das atividades que o CAPS tem oferecido a essas pessoas. Hoje também, quais os atendimentos estão sendo diferenciados pela passagem desse dia? Hoje, mais de 500 pessoas buscam esse atendimento que o CAPS tem oferecido justamente pra quem quer se livrar do álcool ou qualquer outro tipo de drogas. Isso. O nosso centro, ele faz o atendimento, no caso, o tratamento, né? E trabalha também na prevenção, porque quando a gente é convidado, no caso, pra fazer palestras ou sensibilização do não uso do álcool. Então, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, o CAPS AD Macapá, ele atende usuários maiores de 18 anos, que são usuários de álcool ou outras drogas, e passam por esse problema, onde o álcool, ele está causando algum tipo de prejuízo na sua vida, familiar, profissional, ou até mesmo acadêmica, escolar. E aí, esse paciente, ele vem até o centro, faz um acolhimento, que a gente chama, né? Onde é escutado essas demandas dele, e aí é montado um plano pra ele. Dentro desse plano, ele vai ter os atendimentos dele individuais, né? Com os profissionais, que a gente tem uma equipe multiprofissional, e a gente tem médicos, clínicos, psiquiatras, a equipe técnica de enfermagem, o enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogos, assistentes sociais, né? Terapeuta ocupacional, que vão fazer essa avaliação dele, e juntos a gente vai montar um plano pra ele. E aí, esse plano, que ele vai começar após o acolhimento, e aí a gente não tem um tempo estipulado pro tratamento. Esse paciente fica no centro, até ele ficar recuperado, onde depois ele retomar as suas atividades de vida diária. Esse tempo depende muito do paciente? Isso, depende de como ele chega até a gente, né? Porque muitas das vezes o paciente, ele chega já com um quadro de dependência química instalado, já com um quadro de alcoolismo instalado. Então, aí ele vai, com certeza ele vai durar muito mais tempo pra se tratar. É uma demanda livre? O paciente vem porque ele quer realmente se livrar desse vício? Isso, a gente atende tanto demanda espontânea, né? Quando o paciente, ele percebe que tem um problema, ou ele busca ajuda com algum familiar, ou alguém próximo. E também a gente atende a demanda judicial, onde ele é compulsório, né? É encaminhado pro tratamento também. Agora, geralmente esse paciente, ele segue esse tratamento, ou eles costumam abandonar? Então, a nossa demanda, ela é muito flutuante, como a gente fala, né? Então, o paciente, a dependência química, o alcoolismo, ele tem uma característica que a gente chama de recaída. Então, dependendo do paciente, ele pode ter várias recaídas, ele pode ter uma recaída, então isso faz com que ele possa abandonar o tratamento, entendeu? Então, a gente tem, isso varia de pessoa pra pessoa, mas aí depende de cada pessoa, e aí ela vem e faz o tratamento dela normal, né? Você tem alguma estatística de quantas pessoas já conseguiram realmente se livrar desse vício e que vieram pra esse atendimento e foi através dos serviços oferecidos pelo CAPS? A gente tem uma demanda, assim, muitos pacientes nossos, como eu falei, a questão da recaída, ele acaba abandonando o tratamento. Mas aqueles que vão e conseguem ter essa continuação, eles têm uma boa resposta ao tratamento. Eles conseguem voltar, por exemplo, a trabalhar, a ter a sua vida normalizada, como era antes do início do uso do consumo de álcool e outras drogas. Eles vêm pra cá pela manhã, eles são recepcionados, é claro, eles tomam café pra depois ir pra esse atendimento. Existe todo um acolhimento especial pra que eles possam se sentir bem? Isso. No caso, assim, os pacientes, de acordo com o seu plano, ele tem um tipo de atendimento, né? Então, aqueles pacientes que vêm pela manhã tomar o café, são aqueles pacientes que vão passar aqui o dia todo em atendimento. Lembrando que o CAPES, ele não é um centro de internação. Ele fica aqui durante os atendimentos e aí depois ele volta pra casa. Quem quer buscar atendimento? Qual o procedimento? Então, o CAPES AD, ele fica localizado aqui na Avenida Cora de Carvalho, o número 1731, bem de esquina com a Milton Silva. A pessoa, ela pode vir por demanda espontânea, basta trazer os documentos necessários, né? Que é o CPF, RG, cópia, né? Comprovante de residência e o cartão SUS também. Não precisa de encaminhamento, né? De nenhum tipo de, assim, de protocolo, de atendimento, né? A pessoa basta chegar e vir e vai ser atendida, vai ser acolhida no caso. Precisa realmente apenas querer se livrar do vício, seja álcool ou droga. Isso. Ela precisa ter essa vontade, né? A gente percebe que quando a pessoa, ela vem por demanda espontânea, por vontade própria, ela tem uma resposta muito melhor ao tratamento do que aquelas pessoas que vêm de maneira compulsória. Certo. Muito obrigada pelas informações. Eu fico por aqui com você no estúdio.